A passagem deles pelo lado de fora, faceiro, vestindo os uniformes de presidiário. A administração do presídio deu falta de Davidson e Rogério por volta das 5 horas da manhã, ou seja, duas horas depois da fuga. Essa fuga, gente, aconteceu aqui por um conjunto de erros. O que apontou essa investigação para eliminar, viu? É a primeira fuga da história do sistema penitenciário federal. O ministério iniciou uma minuciosa vistoria no presídio de segurança máxima em resposta a isso. Uma equipe de peritos da PF retornou ao presídio para dar prosseguimento na investigação sobre essa fuga no dia de hoje. Que esses criminosos seriam ligados a uma facção criminosa e estavam sobre um regime disciplinar diferenciado. A mesma facção criminosa de Fernandinho Beiramar, que está onde? No mesmo local que eles, lá em Mossoró. Deixa eu fazer uma... pegar um gancho, Sueli, rapidinho. Que coincidência, não? Pois é, Yuri Bagadão. Há quanto tempo o Fernandinho voltou para... não precisa pesquisar. É recente. Há alguns dias, faz pouco mais que não tem um mês que ele voltou, no máximo. Tem lá no blog do Bagadão, você pode olhar lá o tempo. Mas faz muito pouco tempo que Fernandinho Beiramar voltou para Mossoró. E aí, pouco tempo depois, dois integrantes da sua facção conseguem fugir. Aliás, Sueli vai trazer aqui o complemento da notícia e eu vou trazer informações sobre eles. Não são meninos assim... Ah, não. Eram só, entre aspas, tá, gente? Eram só traficantes. Não. Os dois mocinhos aí, eles são de altíssima periculosidade e são conhecidos pela brutalidade. E pela capacidade de cometer crimes de morte de uma maneira fria e cruel. Pode seguir, por favor, Sueli. Desculpa. Então, a gente... Você estava falando sobre Beira Maga, da mesma facção e tal. Seriam... o Deibson e o Rogério seriam da mesma facção. O que foi que aconteceu depois de tudo isso que a APF tem investigado, Yuri Bagadão? Tivemos aqui uma casa. Preste atenção. O que foi que aconteceu depois? Inclusive, os meninos do Via Certa trouxeram essa informação, foram até a casa, porque uma casa foi roubada em Mossoró e a dupla que fugiu do presídio é a suspeita. Vem entender esse caso comigo? Agentes federais foram acionados após criminosos furtarem roupas e comida em uma residência localizada na comunidade de Rancho da Caça, que fica lá na zona rural de Mossoró, na região oeste do nosso estado. Isso aconteceu na manhã de hoje. As informações foram confirmadas pelo 2º Batalhão da Polícia Militar, que atua no patrulhamento da região. A suspeita é que os dois detentos que fugiram da penitenciária tenham sido os responsáveis pelo furto. Não há, porém, ainda a comprovação do envolvimento. Após a confirmação do crime, novas varreduras foram realizadas na região em continuidade às ações que ocorrem desde a quarta-feira. A gente tem aqui como foragido o tatu e o martelo. Rapaz, o tatu cavou, o martelo quebrou as coisas. Mas se bem que foi por cima, né? Sim, foi por cima. Foi por cima, então não precisou nem cavar. O que a gente precisa saber, a partir de agora, Yuri Bagadão, quem facilitou, quem dormiu no ponto, se essas pessoas estavam recebendo dinheiro por isso ou se tiveram as suas famílias ameaçadas, porque a gente está falando de facções criminosas. Essas pessoas não brincam, não dormem no ponto. A gente tem que entender e, nas palavras do secretário de Políticas Penais, há pouco, aqui para a 97, com exclusividade, aqui para Natal, a gente acompanhou uma fala um tanto quanto vazia. Ele não trouxe nenhuma novidade para a gente, o que a gente já sabia. Não houve, até o momento que eu conferi a entrevista, não tinha nada de novo. Olha, essas facções, elas são criminosas, mas são organizadas. Sim. Certo, primeiro, a gente não está aqui para ficar fazendo juízo de valor, mas já tem a notícia de que, provavelmente, houve uma facilitação, houve algum tipo de erro, né? E aí, a gente precisa, a polícia e a justiça vão investigar quem foi que facilitou, quem foi que errou. Segundo, no momento que eles invadiram essa casa, a casa estava vazia. Eles fugiram com a roupa do presídio, com a farda do presídio. Então, ficava muito à vista, né? Se eles circulassem em qualquer canto, olha ali. E aí, eles fugiram, chegaram nessa casa, essa casa estava vazia. E aí, assim, está estranho também, porque já tinha tênis à disposição, tinha roupas à disposição, escovas de dente à disposição e comida à disposição. Então, já há uma suspeita, eu vim escutando agora a rádio, já há uma suspeita de que essa casa já estava preparada para recebê-los após a fuga. Ela já estava ali, esse material já estaria esperando essa dupla para poder se vestir de outra forma e pegar o beco. Então, provavelmente, já deve ter um carro, uma moto por aí, enfim.